A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um carro foi apreendido pela Brigada Militar na noite de sábado no posto Ipiranga, em Tapes. Segundo informações, a guarnição flagrou o veículo, um chevette azul, com o porta-malas aberto e com o som alto ligado. Foi lavrado um termo circunstanciado e o motorista responderá por perturbação do sossego e tranquilidade alheia. O veículo foi recolhido ao depósito de Camacuã. Camacuã.